Olá, eu sou o maestro Rodrigo Miller e estou aqui para convidá-los para o nosso concerto de Ano Novo, o nosso concerto que dá as boas-vindas a 2021, esperando que realmente seja um ano novo e um ano de muita música. Então você que está com saudades de assistir um concerto presencial da Orquestra Sinfônica de Limeira, quinta-feira, dia 21, às 19 horas, é o momento de matarmos as saudades. Como nossa região, a região de Limeira, está na fase laranja, tivemos que antecipar o horário do concerto, já que a partir das 20 horas não é permitido atividades culturais. Então o nosso concerto acontecerá no Teatro Vitória, de forma presencial, às 19 horas. Lembrando também que nesse concerto não há necessidade de retirar ingresso prévio, será por chegada, horário de chegada. Lembrando também que na fase laranja, qual Limeira se encontra, é possível apenas 40% da lotação do Teatro Vitória, ou seja, no máximo 260 pessoas. Então basta você chegar um pouquinho antes, a partir das 18h30, e entrar com toda segurança. Você terá sua medição de temperatura, você terá toda a higienização, e os assentos separados, distanciados, para que com o uso de máscara e com todos os cuidados, você possa assistir um lindo concerto, preparado com muito carinho, para iniciar esse ano tão importante. Caso você não possa assistir presencial esse concerto, no dia 22, sexta-feira, às 20 e 30 horas, esse mesmo concerto será transmitido pelo nosso canal no YouTube, Pró-Sinfônica de Limeira. Então é a Orquestra Sinfônica de Limeira, iniciando o ano de 2021, com um repertório delicioso, com um repertório empolgante, como nós esperamos que venha a ser esse ano. Conto com a presença de vocês, ou com a audiência de vocês no nosso canal no YouTube. Obrigado, até lá.